Não me vejo a tebe, aves tebe, não sei da cruz Não me vejo a tebe, não sei da cruz Não me vejo a tebe, não sei da cruz Não vou ver o sol, se eu não vejo a tebe Desfera da ¨ Alexandra, ralória e curz Não mi vejo a tebe, não sei da cruz Aves, neve, me moro Sei da que hoje eu não vou te ver Eu não vou te ver Aves, neve, me moro 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 Acesse o nosso site www.osho.com E aí Música 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 Música